A gente tem hoje uma operação na Argentina que cresce na casa de 70, 80%. A Netshoes hoje na Argentina, a gente é o quarto site mais visitado, de acordo com a eMarketer. A gente só está atrás de Amazon, eBay e Mercado Livre, não necessariamente nessa ordem. E aí que está o pulo do gato. Você entrou na Argentina em 2012, no momento de um governo kirchnerista, com o problema de uma inflação fora de controle, com o pessoal, enfim, com o poder de compra, preferindo trocar o dinheiro por dólar e deixar debaixo do colchão. Por que você está lá, cara? Por que você não está no Chile, na Colômbia e no Peru, mais uma vez? Eu acho que a premissa básica por trás disso era que a Argentina, em algum momento, voltaria a ser Argentina. Então, esse é o primeiro ponto. Se a gente está lá é porque a gente acredita ou acreditava que a economia da Argentina, em algum momento, ia se recuperar. E, entrando num momento não tão favorável, nos permitiu que a gente mantivesse o tamanho dessa lojinha, entre aspas, adequado para o tamanho do mercado naquele momento, e que eu fincasse a minha bandeira, de fato, e falasse, eu estou bem posicionado aqui. Então, quando você vê uma mudança política significativa no governo argentino hoje, o que a gente espera aí, ver os próximos anos, uma economia argentina muito boa, e a gente consegue ver isso refletido nos nossos números, eu já estou posicionado como o quarto website mais visitado da Argentina. Então, eu me posicionei, finquei minha bandeira, num momento não tão bom, controlei, entendi qual era o tamanho da minha demanda, qual o tamanho que eu deveria ter lá, e agora, quando o negócio for começar a decolar, eu vou continuar investindo mais, já sou bem conhecido pelos clientes, já me adequei à cultura, sei que 70% das minhas vendas lá não atendem a Buenos Aires, então, assim, coisa interessante, 70% das minhas vendas são fora da região de Buenos Aires, lá tem claramente um problema de sortimento. A gente viveu, nos últimos, talvez, cinco anos na Argentina, problemas de sortimento. Então, quando você tem uma política econômica que barra os produtos no Porto, uma coisa interessante, na Copa do Mundo 2014, com toda a tradição do futebol argentino e tudo mais, as bolas da Copa, por exemplo, da Adidas, ficaram paradas no Porto quase um ano, elas foram liberadas faltando 30 dias para começar a Copa do Mundo. Então, assim, as dificuldades estão lá, mas a gente foi tentando contornar isso ao longo do tempo, e temos uma operação hoje lá que está indo extremamente bem, do ponto de vista de esporte. A expansão geográfica continua sendo um dos nossos pilares estratégicos, então, não acho que a NETX vai parar na parte de Argentina e México. A gente... E voltando um pouquinho, o mais importante, eu coloquei alguns bullets aqui, depois eu vou entrar em algumas peculiaridades do negócio e do que a gente aprendeu, mas eu acho que, quando você parte do princípio que eu tenho uma operação boa no meu mercado local, primeiro eu tenho que ter uma operação boa no mercado local, eu não vou fazer deploy de operação nenhuma que não esteja redonda no meu país de atuação. Então, eu tenho uma operação boa, e eu estou sempre falando de e-commerce aqui, tá? Eu sei que tem parte de serviços digitais e tudo mais, eu estou falando de compra, venda de estoque, nesse momento é esse o ponto que eu estou falando. Vou até abordar a parte de cross-border ou marketplace um pouco mais para frente. Mas o ponto que eu quero levar é, tem uma operação redonda no meu país, quero explorar um potencial de crescimento, vou olhar para fora. Isso tem que ser olhado para fora de uma forma bem planejada e executada, tá? Eu tenho que olhar tamanho de mercado, eu tenho que olhar quem são os caras que eu tenho competindo comigo nesse mercado. O México, por exemplo, ele tem uma peculiaridade que é a cadeia física do esporte lá é muito, muito forte. Você tem em Liverpool e outras lojas, você tem muita loja forte lá. Então, como é que eu vou me posicionar nesse país? Como é que eu vou me posicionar no México, que é um país onde o nível de bancarização é muito inferior ao que a gente tem, por exemplo, no Brasil? No México, a gente, em outubro do ano passado, a gente começou com cash and delivery. Tem 3% das vendas, é pouca coisa, mas é aquele ponto onde você tem na Índia e na China, entrega o produto e recebe o dinheiro. O cara não... E o México tem aqui o outro ponto, que é proximidade com os Estados Unidos, o cara atravessa a fronteira, compra o produto, o cara compra nos Estados Unidos, manda entregar no P.O. Box no México, eu tenho uma rede de varejo físico bastante forte, então, como é que eu consigo contornar meios de pagamento, penetração de internet, produtos... Eu tenho uma loja da NFL lá, eu sou parceiro oficial da NFL, que, no caso do Brasil, ainda não é um esporte tão grande, mas para o mexicano faz muita diferença. Então, essa análise competitiva é muito importante de ser feita na hora de você tomar qualquer tipo de decisão. A gente sempre olha aqui o custo e o investimento necessário, de novo, um e-commerce, você tem que sempre entender que você não vai precisar popular 100 pequenas lojinhas em um território mexicano, ou 200, ou 300, ou 500. Se você planejar isso muito bem, você com dois, três, quatro centros de distribuição, a gente hoje com um, um na Argentina e um no México, a gente tem 15% do faturamento do grupo, 15% de 2 bilhões de reais. Tem um outro ponto financeiro importante, eu sempre levo, como sou RI, novos negócios, eu sempre olho para o lado financeiro, mas que é uma proteção natural com relação a algumas turbulências econômicas. Quando eu estou só no Brasil e o Brasil vai mal, o meu business vai mal. Quando eu estou com... Não deixar todos os ovos na mesma cesta. Quando eu estou no Brasil, na Argentina e no México, é difícil, mas pode acontecer dos três países estarem indo mal no mesmo momento, mas pode acontecer de não. E não acontecendo, às vezes, você está em uma... Você está em um cenário muito adverso em uma localidade, mas a outra está indo muito boa, e esse red natural te ajuda a fortalecer um pouco mais o seu negócio. Então, é um lado importante também. E a parte de influências sociais. Então, não adianta pegar o seu modelo aqui e jogar para lá. Não adianta tentar trazer produtos de beisebol ou de futebol americano em larga escala para vender no Brasil. Você tem que entender o comportamento do consumidor local. E aí, isso leva a gente a alguns questionamentos fundamentais, que eu chamo. Então, de novo, o país de origem está preparado do ponto de vista de demanda e tecnologia para receber o seu produto e serviço. Então, eu tenho a penetração, os drivers seculares estão ok, eu tenho um mercado de consumo relativamente grande. O país está preparado, do ponto de vista de logística e parte tributária, para receber o seu produto e serviço? Eu consigo comprar lá, receber o meu produto, vender ele, com toda a parte tributária, a logística, de uma forma correta, ou vendendo, eventualmente, de Brasil para lá? Eu consigo fazer isso? Isso leva a gente a entender alguns dos que a gente olha dos modelos disponíveis para o e-commerce. Acho que não é novidade para nenhum de vocês aqui. Mas, assim, eu tenho duas opções para atingir esses mercados. Uma delas é o modelo tradicional, que é o que a Netshoes fez até hoje. Então, eu tenho a posição de México e Argentina, com um CD lá, com um headquarter lá, trato minha malha logística lá, tenho uma central de atendimento lá, e trato minha operação como se eu estivesse tratando no Brasil. E a segunda opção, que é uma opção que é um pouco mais recente, vamos dizer assim, e que a gente olha hoje com bastante cuidado, até quando a Viviane falou um pouquinho sobre a gente conversar com a Apex e tudo mais, eu tentei entender como é que eu consigo fazer o famoso cross-border. Eu tenho os dois grandes exemplos, Amazon e Aliexpress, no caso, dominando mercados, continentes e países fora do seu país de atuação, através da venda direto do país de origem para um outro país. Tem uma coisa muito clara que fica para a gente quando a gente está se debruçando sobre esse tema. Eu tive acesso a um relatório também da E-Marketer a respeito de cross-border mundial, no mês passado, e não interessa o continente no qual você olhe, os dois países que sempre aparecem como os principais vendedores de produto cross-border para cada um dos continentes são Estados Unidos e China, não necessariamente nessa ordem, mas são os dois. E, se você olhar um pouco mais profundamente, você vai entender que eles têm grandes vantagens competitivas para poder fazer isso. Os Estados Unidos têm a característica da inovação. Os produtos surgem primeiro lá, os objetos de desejo, os produtos aspiracionais surgem lá, e aí a pessoa, nos outros países, tentam comprar porque ele só acha isso nos Estados Unidos, eventualmente. E a China, eu diria que é o custo do labor, o custo hora-homem. Então, do ponto de vista de competição, esse cara consegue produzir quase tudo, seja oficial ou não oficial, a um custo que ele consegue colocar isso no país de destino de uma forma extremamente barata e competitiva. Então, será que eu, Brasil, hoje estou pronto para tomar esse tipo de decisão? Será que eu, hoje, Brasil, eu, Netshoes, conseguiria, de fato, chegar nos meus países mais próximos aqui, como a gente falou, Peru, Chile ou Colômbia, eventualmente, mandando o meu produto daqui? Eu consigo fazer com que o meu produto chegue lá a um preço competitivo? Eu tenho um diferencial com relação ao meu produto? Esse é o tipo de discussão que a gente está tendo internamente agora para identificar se a gente conseguiria fazer. Porque eu não tenho dúvida nenhuma que, se isso fosse plausível de acontecer, esse modelo acabaria se tornando algo mais vantajoso do que eu ter que ter toda uma operação dentro do país de origem.